Nunca se lutou tanto para que uma festa acontecesse em Matão. Uma parceria que não mediu esforços, criticada por alguns, apoiada pela maioria. RR Companhia de Rodeio, Prefeitura de Matão e Rádio Saudades FM. A abertura aconteceu com a presença de autoridades, colaboradores, parceiros da festa. A beleza da mulher matonense, também representada pela rainha do rodeio Joyce, pela princesa da festa Carol e a madrinha dos peões Tamires. Peões profissionais, as bandeiras representando Matão, o estado de São Paulo, Brasil e é claro, a Saudades FM, a rádio oficial do rodeio. Pela vibração das milhares de pessoas que lotaram a arena, a resposta para a pergunta feita por alguns. Será que o matonense gosta de rodeio? Sim, a maioria dos matonenses, sim. Você já acompanhou aí a abertura, o desfile oficial antes da abertura do rodeio na cidade de Matão. Quando a porteira deste brete, 90,9 da Saudades FM, a rádio oficial do rodeio se abrir, o boi e peão saírem na arena, estará aberta oficialmente a festa do peão do boiadeiro de Matão. Depois de quase 12 anos, para quem não acreditou que a festa acontecesse, boi, vaqueiros e a população matonense respondeu, arquibancadas cheias e uma festa sensacional, uma festa popular, a festa que balança o globo terrestre, a festa que levanta a poeira do chão. A Bia Porteira começou o rodeio de Matão, agora vai, não foi, é daqui de Matão, a Cláudia, a Cláudia, a Bia Rio, a Bia Porteira vai embora, menino da casa, a prata na casa, segura o rolê, a Ruta, a Bia Porteira vai embora, a Bia Porteira vai embora, o rodeio de Matão, agora disse que o rapaz de rodou, rapaz, segura a cara, ele gosta do rapaz, um balançado, um segredo, abriu, a Bia Porteira agora, acende a iluminação, rapaz, segura o garoto, acompanha aí, pula fora de lá e vai, a Bia Porteira, para quem não acreditava que haveria rodeio de Matão e que o boi iria pular, a prova está aí, arena cheia, boi pulando, todo mundo trabalhando, é a seriedade da Rádio Saudade do CPM, que é a rádio oficial do rodeio, todo o grupo marixê que trabalhou e muito para que isso acontecesse, Júlio. É, realmente, o rodeio é uma realidade, o boi está pulando, a população está festejando, Matão gosta muito do rodeio, Matão estava carente, sentia vontade, tanto que está dando casa cheia todo dia, voltou o rodeio, a rádio apostou no rodeio, o Renan, pessoa séria, 30 anos aí no meio, apostou na cidade de Matão e a prefeitura também, criou um ambiente para que viabilizasse o retorno do rodeio para Matão. Nós fizemos todo o empenho do nosso grupo de comunicação para que o rodeio fosse uma realidade, é uma realidade, e todo mundo está muito feliz, nós estamos muito felizes também de Matão voltar com o rodeio, voltar com tudo, uma festa linda, bem organizada, está de parabéns mesmo, Matão está de parabéns, a população que está acreditando, que está vindo aqui, se divertindo e prestigiando. Quando você está em uma cidade igual a Matão, é preciso de um olho clínico, e saber nesse olho o que a cidade quer e o que a cidade não quer, está provado que Matão queria o rodeio. Queria o rodeio, um rodeio organizado, com pessoas sérias, com empresas sérias envolvidas, e eu sempre falo, nós temos que fazer uma comunicação positiva, uma comunicação construtiva. A gente procura fazer o trabalho nosso dessa forma, uma comunicação construtiva, procurar trazer coisas boas, informações boas, eventos bons, que é isso que nós precisamos, é isso que a nossa população quer. Nosso povo é muito bom, é muito alegre, é muito ordeiro, é muito festivo, e carente de bons eventos. Agora nós podemos dizer que nós temos um grande e bom evento, que é o evento do rodeio, que Matão gosta muito. Não é verdade, Nando? É verdade. Matão merecia um rodeio desse porte, e parabéns às saudades pela cobertura. Tchau. Tchau.